Fiz um retrato falado E entreguei pra polícia Pra abrir uma investigação E achar o meu coração Que tá com você Que foi com você Kinox Alves e pro delegado Que ele tá todo arranhado Batendo descompassado Tem o seu nome espalhado É fácil de ver Yeah, tudo do V Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece encanto Mas se for pesa Eu pago a fiança A vista Que vou trocar que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua Falo, olho viciado O trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixei a culpa e a pena Na sua cama É uma vez que eu amo Não me enviar aqui ao vivo Mas enfim, eu te dignoque Sucesso com a mulherada Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece encanto Mas se for presa Mas se for presa Eu pago a fiança Eu sou o trouxa O trouxa que te ama O trouxa que te ama O trouxa que te ama Dependente de você Quando eu passo na rua Falo, olho viciado O trouxa que te ama O trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te ama Eu que sou culpado por te amar Deixei o cumprir minha pena Na sua cama No mar de luz e calor E no dia em dia Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox